Nesse vídeo vou trazer o Android de mais um hack mod menu, dessa vez vai ser pra Samp. Lembrando, hack tá top, como falo em todos os vídeos, tá muito bom. Tem várias funções, speed hack, vida infinita e entre outros. Não vou dar spoiler aqui no começo do vídeo, igual sempre eu falo. E escreve no canal aí, deixa o like, comente qualquer dúvida, qualquer coisa aí que é ideia de vídeo. Me sigam na rede social que é no Instagram, arroba joelvânio.ofc E sem mais enrolação, só bora pro vídeo. Tá top. Liguei aqui a tela do celular e vamos começar o vídeo, né? Explicando mod menu e etc. Primeiro você vai entrando só pro story, todo mundo tem. Vai pesquisar por Z-Archive e baixa ele. Se você já tem, deixa ele aí e vamos continuar. Você baixa ele, o primeiro passo é esse. Puxado de novo, pesquisa agora gerenciador de arquivos e baixa o gerenciador de arquivos também. Se você já tiver baixado os dois, primeiro você vai no Z-Archive e entra nele. Assim que você já tiver baixado o mod, que vai tá aí na descrição, que eu vou tá deixando. Você baixa o mod e vem na pasta e abre o Z-Archive e vem na pasta download. Na pasta download, aqui tem tudo que você já baixou. Então, como vocês estão vendo no meu celular, eu já baixei bem muita coisa, mas não vamos ligar pra isso. Aí vai ter aqui o shen.modmenuzip.7z, que é o que você baixou, né? Você dá um clique nele, apenas um clique. Clique em exibir. Clica em APK mais data, mod menu, clica na pasta. Vai segurar o primeiro nome, o primeiro nome lá em cima, segura o primeiro nome. Segura e clica em copiar. Aí você volta lá no Z-Archive e lá em cima, em cima do nome, arquivos, anti-crash, tem esse Z-Archive e invisível. Você dá um clique nele. E vai vir aqui pra memória interna. Você cola aqui mesmo. Tá vendo aquela bolinha ali, ó? Aquela bolinha ali, verde ali embaixo. Vocês dão um clique nela. E vai colar. E depois que você colar, vai começar uma contagem de 1 a 100. E você espera chegar até o 100. Eu não vou colar, porque eu já tenho. Como vocês estão vendo aqui, eu já tenho. Ah, eu já tenho ela, então eu não vou precisar, né? E é isso. Aí depois que vocês colarem, vocês vão de novo na pasta download. Vai no mesmo, na mesma aba aqui. Clica em exibir, vai em apk de novo. E agora você vai baixar o apk, que é o de baixo. Já que você já utilizou de cima, agora você vai no de baixo. Dá um clique nele. Clica em instalar. E espera aqui, de boa. E baixa ele, né? Como vocês estão vendo, eu já tenho tudo pronto. O meu jogo já tá tudo pronto. Eu só tô ensinando a vocês. Pra vocês aprenderem aí. E é isso. Como vocês já viram, eu já tenho baixado. Mas eu sei que não tem. Você instala, clica no botão instalar ali embaixo. Instala. E é isso. Depois que você instalar, não abre ainda. Não abre ainda. E é isso. Depois que você já tiver colocado a pasta aqui na memória interna. Já tiver instalado o apk. Você vem de novo no archive. Vem na memória interna. Vem naquela pasta onde você colou. Vem aqui nela, ó. Onde você colocou na memória interna. Dá um clique. Clica em sump. E vai lá em settings.in. Procura o nome settings.in. Que é esse daqui, ó. Settings.in. Dá um clique nele. Clica em abrir. E vai direto pro gerenciador de arquivos. O de vocês. Vai untar com o nome aqui. Vão untar com algum nome aqui. Eu vou tá sem. Mas se tiver com o nome. Vocês apagam. Hotz. É o servidor. Que você vai adicionar. O servidor que você quer jogar. Porte. É. Qual é o porte do servidor. 77888. Você escolhe aí. E o nome. O nome do personagem que você vai jogar, né. Eu vou adicionar o servidor aqui. O 5M de pobre. Finven. Brasil. Playlife.com.br Não. E era pra tá adicionado o 777. Só que o porte é isso. Esse negócio aí. Então você só deixa assim. E vai no porte que é 7777. Assim. E o nome. Vou colocar um nome. Coloquei assim. Esquilo bugado. E outra coisa. Se o chat. Tiver pequeno pra você. E você quer diminuir o chat. Aumentar o tamanho do chat. Só você descer aqui pra baixo. E vai ter aqui ó. Cadê? Chat mensagem. Tem esse número. Aí tem como aumentar o tamanho. 5, 6. De 0 a 10. Eu deixo no 4. Porque eu gosto do meu chat baixinho. E é isso. Aí depois que você. Tiver colocado. O seu nome. O porte. E o negócio. O servidor. Você clica no botão de salvar lá em cima. Eu já cliquei. Então é isso. Já que eu já cliquei. Já coloquei tudo. Só você ó. Coisa aqui ó. Fechar. Fechar tudo. E entrar no seu mod menu. Vou entrar aqui agora. Pra vocês verem ó. É esse daqui. Entrou aqui o meu. Como vocês estão vendo. É. Tá entrando aqui. E eu não vou mostrar funções. Beleza. Só vou dar. Dando tutorial aqui pra vocês ó. Vou colocar aqui a minha senha. Entrei aqui no servidor. Ah. Pra ensinar a vocês. O servidor aqui é o 5M de pobre. Eu vou. Deixa eu. Vou ensinar um pouco pra vocês aqui do mod. Pronto. Aí tem várias funções aqui no servidor. Eita. Aqui do mod. Pra ativar o mod. Você clica no chat. Ó. O meu chat tá pequenininho assim. Porque eu coloquei. Lá. Eu coloquei 4% só do chat. Então. Só tem como mandar 4 mensagens. Porque é 4%. Aí pra ativar aqui. O mod menu. Você clica em barra. Barra menu. Barra M-E-N-U. Barra menu. E vai aparecer aqui os mods. Tropa ó. Aparecer vários mods. Tá vendo. Como vocês estão vendo. Vai aparecer vários mods ó. Lá no final. Lá no final. Tem os negócios de chat. Eu não sei explicar pra vocês. Sei que é muita coisa. E também vocês estão vendo. Tem chat kill. Dá pra ver as pessoas morrendo. Chat kill. E é isso. Da barra menu. Tem as funções. A. O hack. Que é pra ver os caras. As pessoas de longe. Deixa eu entrar aqui. Nenhum mundo. Pra vocês verem. Vou entrar aqui no mundo principal. Dá pra ver as pessoas de longe. Ó lá. Eu tô aqui ó. Posso tá longeão. Aí dá pra ver as pessoas de longe. Por causa desse quadradinho aí. O que fica do lado dela ó. Dá pra ver sempre onde as pessoas tá. Você pode ir onde você for. Sempre tem como ver as pessoas atravessando as paredes. Ver as pessoas atravessando. E o bom desse mod. É que ele tá super anti-quest. Muito bom. Tá anti-quest. Agora speedhack. Speedhack. Eu não sei pra que serve. Speedhack. Mas se vocês souberem aí. Vocês mesmo usem. Vocês mesmo fazem o que você quiser. E é isso. E. God menu. Que eu sei. Que significa vida infinita. A vida infinita tá pegando aí. Tá pegando em uns servidores. Em uns servidores. Esse daqui. Não tá. Que eu já testei. Mas no 5M de pobre. V1. Ou é o V2. Eu não sei o que é isso daqui. Esqueci. Ou é no V1. Ou é no V2. Tá funcionando. Beleza. Você ativa o. O. God menu. Que ele vai tá pegando. Rapid Fire. Não sei pra que serve. No Fall Car. É. Só funciona com o Car. Não sei também. Invisible Car. Que é. E tem uma. Várias outras funções aqui ó. E eu vou falar uma coisa. Se você ativar uma função errada aqui. E seu jogo travar. Não é bug. Não é nada. É porque. Tem que tá certo. Ok. Por exemplo. Tá vendo esse nome aqui ó. Invisible Car. Se você não tiver dentro. Já tá dizendo o modo. Invisible Car. Que se você ativar. É por seu carro ficar invisível. E como vocês estão vendo. Eu não tô dentro de nenhum carro. Então se eu ativar o mod. Assim errado. Sem tiver dentro de nenhum carro. O jogo vai. Vai crashar. E. Vai ficar. Vai recomeçar lá. Tudo do começo. Eu vou ficando pela aqui o vídeo ó. Tem várias outras funções aqui ó. Teleport. Tem como teleportar aqui. Tem de modo de dinheiro. Dinheiro infinito ó. Money Hacking. O meu dinheiro aumentou. Mas é só visual. É só é visual ele ó. Não funciona de verdade. Voice Chat. Que é com VoIP. Tem como trocar a cor do seu negócio ali ó. A cor do tab. A cor do negócio ali. Eu coloquei roxo. Eu coloquei. Troca o nome né. A cor do nome. Time Stip. Troca. Como é digital. Como ficou. Mudou. Troca a forma de digitar. E várias outras coisas. O resto vocês veem aí. Beleza gente ó. Vou ficando pela aqui. Como vocês viram. O mod tá funcionando aí de boa. Não vou mostrar tudo no vídeo. Porque o vídeo não fica longo. Eu vou deixar vocês curiosos. Pra vocês baixarem. E vocês me vão ver. É isso tropa. Tamo junto. Vou ficando pela aqui. Até o próximo vídeo. É isso. E fui. E aí